Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje eu estou aqui, né, ao vivo no Colégio Ômega. Vocês não vão me ver lá pequenininha, como diz Andréia, né? E hoje nós iremos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre energia elétrica, tá? Na aula de hoje, ó, nós iremos falar sobre circuito elétrico e nós iremos falar de três componentes importantes. Nas aulas anteriores nós vimos aí uma parte de energia e vimos também o que é um circuito, tá? Vimos a importância de um circuito e vimos o que é um circuito. E nós começamos, falamos também de alguns componentes que estão presentes no circuito. Então nós falamos aí da fonte, tá? Que é o gerador e nós falamos da corrente elétrica. Na aula de hoje nós iremos falar de três outros componentes indispensável em qualquer circuito. E nós estamos falando aqui de um circuito simples, tá? Existem diversos circuitos aí, extremamente complexo, mas o que interessa pra gente é o mais simples. Então vejam. Fios elétricos, interruptor e resistência elétrica. Unidade 5, página 149 até a 155, tá? Então vamos lá, ó. Circuito elétrico, fios elétricos. Nenhum circuito, tá? O circuito elétrico simples é o circuito, é o circuito elétrico simples e o circuito elétrico é o componente que estabelece o caminho da corrente. Então veja, a gente viu que o circuito elétrico, primeiro, pra que qualquer equipamento elétrico ele funcione, a gente precisa de uma fonte, tá? A gente precisa de uma fonte de energia. Vimos até um exemplo do drone que eu coloquei na aula passada, tá? Um outro fator importante é o fio condutor. Esse fio condutor, ó, aqui tem uma imagem de um circuitozinho, tá? Esse fio condutor, ele é responsável em fazer com que a minha corrente, ela seja levada até o objetivo, né? Que no caso aqui seria fazer com que a lâmpada acenda. Então os fios condutores, eles são formados, ó. Pô, a gente tem os condutores elétricos que são feitos com metais, como por exemplo, o cobre e a prata, né? O cobre é o metal mais utilizado. Inclusive existe diversos acidentes aí que o pessoal rouba fio de cobre, né? Que é um fio nobre, é um metal. Os metais, eles são excelentes condutores de corrente elétrica. É por isso que ele é utilizado aí na fabricação dos fios condutores, tá? São excelentes condutores. E outra coisa que a gente tem aqui, ó, nos fios condutores são os isolantes elétricos. Os isolantes elétricos é aquela parte que fica por cima aí do metal. Pra quê? Pra proteger. A palavra é isolante, isolar a corrente. Pra que a gente não tenha nenhum acidente ao pegar aí esse fio. Pra que a corrente elétrica não seja transmitida pra gente, tá? Então, circuito elétrico, os fios elétricos é formado por esses dois componentes. Não esqueçam. Metais, os internos, que é responsável por a passagem da corrente e o isolante elétrico, que é responsável, que é fabricado aí, principalmente por plástico, vidro, borracha, que não conduz corrente elétrica, tá? No próximo slide, a gente tem aqui, ó, um circuito simples. E a gente viu que um circuito simples, ele é formado, ó, gerador, tá? Nós temos aqui uma chave e temos aqui o resistor ou a lanta, como a gente fala. E, claro, os fios elétricos, que é justamente pra que haja essa passagem de corrente. É importante a gente lembrar o seguinte, falei na aula passada também, que a corrente, ela vai fluir do maior potencial para o menor potencial. Então, ela vem do maior para o menor potencial, tá? Próximo slide. A gente vê um outro componente, que é o interruptor, tá? Os interruptores, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque os interruptores, ele é uma parte do circuito elétrico que tem como função, ó, interromper a passagem da corrente. Então, essa interrupção faz com que não haja a passagem. Então, interruptor, eu interrompo a passagem. E aí, no nosso dia a dia, existem vários tipos de interruptores. A gente tem os interruptores esses comuns, né? Se a gente, se eu digo ali, ó, Vitor, abra o circuito. Eu tô dizendo, eu tô pedindo pra ele acionar o interruptor e, à medida que ele vai abrir o circuito ali, a lâmpada vai fazer o quê? Apagar. Sabe por que a lâmpada apaga? Porque eu impeço que a corrente, ela passe. Vitor, mostra aqui pra mim, por favor. Ó, eu tenho aqui um circuito simples, tá? Foi produzido aqui, né, pelos nossos colaboradores. E a gente tem aqui um circuito, tá? Dá pra ver direitinho, Vitor? Então, observe. Aqui eu tenho um circuito simples. E aqui nós temos as pilhas, né? Nós temos o gerador, a minha fonte de energia, o que vai gerar a energia aqui. E aí, essa energia, né, as pilhas, elas apresentam energia química que se transforma em energia elétrica. Nós temos aqui, ó, os fios condutores, né? Aqui nós temos na pilha polo positivo e negativo e vai haver, ó, um deslocamento de elétrica, de, vai haver uma carga, né, uma corrente. Corrente, aí observe. Nós temos aqui o resistor, né, a lâmpada e aqui nós temos o interruptor, vamos supor, o interruptor vai ser minhas mãos. À medida que eu fecho o circuito, observe que vai haver o quê? Passagem de corrente e a lâmpada ali vai acender. Ó, abri o circuito, não tem passagem de corrente. Se não há passagem de corrente, então, não vai acender a luz. Não há passagem de corrente, o meu resistor, ele não vai ser acionado, tá? Então, voltando pra cá, existe diversos tipos de interruptores. Ó, existem os interruptores aí, aqui no ar-condicionado, na nossa TV, nos nossos equipamentos eletrônicos, nenhum jogo que você possui, existe esses dispositivos, esse sinalzinho, né, que informa pra ligar e desligar o equipamento. Passa aí, por favor. Aqui temos exemplos, ó, na TV, vários exemplos de interruptores, nos brinquedinhos, ó, nos... projetor e diversos outros materiais, tá? A gente tem, então, diversos tipos de interruptores. No próximo slide, a gente vai observar aqui, isso que eu acabei de mostrar. O sistema, ele pode estar fechado ou ele pode estar aberto, tá? O sistema, quando ele está fechado, há uma passagem de corrente elétrica fazendo com que a lâmpada acenda. Quando o sistema, ele está aberto, aqui, ó, e como eu mostrei ali no nosso exemplo, vai haver interrupção da corrente, então a lâmpada, ela não vai acender, o seu equipamento não vai funcionar, tá? No próximo slide, a gente vai observar que existe outro componente importante, que é o resistor, a resistência elétrica, ou resistor. Meninos, o que é resistência elétrica? Veja, a resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem de opor-se a passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica. Dessa forma, a resistência, como eu acabei de falar, ela opõe-se, ela impede que haja, ela controla essa passagem de corrente, fazendo o quê? Pegando essa corrente elétrica e transformando em outro tipo de energia, como, por exemplo, a energia térmica, tá? Então, a resistência, ela controla e ela, entre aspas, ela transforma aquela energia em outro tipo, tá? Então, observe, nós temos aqui, vou dar aqui um exemplo de resistência, aqui no nosso circuito, tá? Nós temos aqui, como vocês veem, ó, gerador, fios condutores, interruptor e nós temos aqui o resistor, tá? Se eu pego um clipe e eu coloco, ligo esse meu clipe a um polo, a outro, observe que vai haver o quê? Passagem de corrente elétrica, né? Olha lá, acendeu. Então, aqui é o metal e os metais a gente sabe que são excelentes condutores de eletricidade, tá? Tranquilo. Eu vou pegar aqui um outro material, um grafite, aquele que a gente usa aí nas pontas do nosso lápis, tá? Eu vou colocar aqui o grafite, ó, e observe que, veja aqui o tamanho dele, tá? Eu vou colocar o grafite, uma pontinha aqui, ó, e na outra, ó, observe, observe que acendeu, não foi? Pronto, acendeu. Agora, eu vou pegar esse grafite e vou colocar ele mais juntinho, mais próximo um do outro. Vou diminuir aqui, vou quebrar aqui e vou, ó, observe o seguinte, que a lanta, ela acende, mas ela acende em uma intensidade um pouquinho menor. Agora, quando eu não uso isso aqui, observe, viu? Polo com polo, mais forte. Então, observe que esses materiais, eles podem ser usados como o quê? Como uma resistência para atrapalhar, para impedir um pouco, para controlar essa passagem de corrente, tá? Então, é muito utilizado aí, existem vários tipos de resistência, tá? E essa resistência, ela tem uma função importante, ela controla essa quantidade de energia, essa corrente elétrica, e ela pega essa energia e consegue transformar uma energia térmica. A gente chama eles também de materiais... Fugiu agora da minha cabeça, mas depois eu lembro. Ó, a gente chama... Poxa, tá aqui, não sai. Eles são utilizados como... Para poder controlar e evitar que os materiais eles estraguem facilmente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O meu secador de cabelo, um dia desse queimou, né? Aí eu, para não comprar outro, claro, nesse tempo que está difícil gastar dinheiro, o que foi que eu fiz? Chamei o rapaz e pedi para ele dar uma olhadinha, né? Porque a gente não pode ficar sem secador. Aí eu observe, meu secador, ele esquentou tanto que para não causar um curto lá, o que foi que fez? Queimou a resistência, né? Então ele esquentou tanto, a passagem de corrente não estava tão corretamente, esquentou tanto, então para não causar um acidente mais sério, a resistência queimou. Então é o dispositivo de, entre aspas, de segurança. Lembrei agora, né, o que eu queria falar. É como se ele fosse um dispositivo de segurança, tá? Então para evitar alguns tipos de acidente. Aí observe aqui, tem essa imagem no livro de vocês. Fio elétrico quando é encostado próximo ao fio condutor. Né? Existe aqui, a luz, ela está mais forte. Quando a gente afasta um pouquinho, observe a intensidade. Já diminuiu, né? Que existe aí uma resistência. Quando a gente separa mais ainda, ó, a lã acende, mas a passagem de corrente já é bem menor. Por quê? Porque existe uma resistência que está controlando essa quantidade de corrente elétrica, tá? Passe aí, por favor. E aí, ó, nós podemos observar o seguinte com isso. Que quanto maior a proximidade do outro ao outro fio condutor, maior será a intensidade da luz. Então menor será o quê? A resistência. Quanto menor for, ó, quanto maior a proximidade de um fio condutor no outro, Observe, se eu tenho, se esse fio, ele está, liga diretamente um outro, aqui não apresenta muita resistência. Então vai acender com maior intensidade. Quando eu crio, quando eu coloco aqui um outro material, é como se criasse um obstáculo, não é? Então vai haver um controle aí de passagem de corrente, então a luz, ela acende com a menor intensidade. Tá bom? Então, meninos, Outros fatores aí que interferem na resistência elétrica São a composição, tá? A composição de quem? A composição do material, a espessura e a temperatura. Observe. Composição. Uma vez que cada material apresenta uma resistência elétrica, cada material, ele apresenta uma resistência, tá? Existem diversos tipos de material, então cada material apresenta uma resistência. E uma outra, a espessura. Quanto mais espesso é o condutor, menor será a resistência elétrica, tá? E a temperatura? Se a temperatura é grande, significa que a resistência também vai ser o quê? Vai ser grande. Ok? Porque a resistência é justamente isso que controla essa passagem de corrente. Ok? Então, por hoje é só. Façam aí a atividade da página. 153 e também eu vou lançar aqui um desafio pra vocês. Façam aí, por favor. No livro de vocês, ó, página 154, a gente tem a oficina científica, tá? E na oficina científica vai ficar aí a proposta pra você montar um circuito elétrico na sua casa, criativo. Certo? Professora, como é? Vou mexer com esse... Não, você vai montar um circuito. Pode ser um circuito com batata, com Coca-Cola, tá? Então, é só pesquisar aí na internet. Eu sei que Coca-Cola alguns gostam, né? Mas, pega a Coca-Cola e vocês vão ver que ela é um excelente condutor de corrente elétrica. Então, o desafio é montar uma pilha, uma pilha simples, parecida com o meu circuito aqui. Uma pilha com materiais aí que vocês têm na geladeira da sua mãe. Sua mãe não vai se incomodar não se você pegar três batatas, dois tomates, tá? Então, vocês vão fazer isso, vão criar o circuitozinho e vão fazer um vídeo aí de um, dois minutos, só explicando o circuito, vai postar lá e vai no Colégio Ômega, tá? E a professora Cleide Jane e Liliane, certo? Então, meninos, fica aí pra vocês o desafio. Espero vocês no nosso plantão de dúvida, tá certo? Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!